Olá, as delicinhas da internet, estamos ao vivo e hoje eu vou falar de um filme que eu acabei de assistir, que é Top Gun. É um filme incrível, eu ouso dizer que é o melhor filme do ano até agora e olha que eu assisti quase todos que estão em cartazes. Inclusive o da Marvel, né, ouso dizer que é o melhor filme, gente, até agora de 2022. Bom, vamos lá. Top Gun, pra quem não assistiu o primeiro filme, se você assistiu esse, você vai entender, tá? Não vai afetar, assim, o entendimento do universo do filme, mas eu acho legal assistir o primeiro pra você ver o Tom Cruise mais novinho até, né? Continua lindo, de qualquer forma. O filme, ele aborda duas questões muito importantes, que é a importância do trabalho em equipe. Muito importante, porque o filme eles vão... Eu vou falar alguns spoilers, tá? Então, assim, se você ainda não assistiu e não quer saber nada sobre o filme, não assista esse vídeo. Bom, vamos lá. A importância do trabalho em equipe, a importância do trabalho de um time, trabalhando ali em harmonia. Porque... O que que aconteceu? Ah, tá. Oi, Cris, tudo bom? Davi? Se um errar ali, tipo, todos iriam morrer, sabe? É bem assim. Eles estão indo pra uma missão meio que suicida. É uma missão suicida, porque é uma missão, assim, quase impossível de ser realizada. E o Tom Cruise mostrou que é possível. E aí a importância também da liderança, porque em um momento onde todos duvidavam se aquela missão poderia, de fato, ser feita, ser realizada, tem uma hora que ele pega o avião, assim, o jato e vai e mostra que pode ser feito no tempo correto, que era, se não me engano, 2 minutos e 30 segundos, enfim. Eu acho que a segunda mensagem, pelo menos que eu interpretei que o filme quer passar, é que, apesar de toda a tecnologia, a habilidade do piloto, a habilidade do ser humano por trás da máquina faz toda a diferença. E tem um momento que o Tom Cruise mostra muito isso, porque ele tá em guerra, assim, tipo, com um jato, assim, super tecnológico, sabe? E devido às habilidades que ele tem, ele consegue derrubar dois aviões ali, né? Então, isso é muito importante. A tecnologia até ir pra nos servir, isso é importante dizer, né? Eu acho que não tem que ter esse embate, essa questão. É um fato. Daqui pra frente, vai ficar cada vez mais tecnológico. Só que entender que existem certas situações que tem uma bagagem, tem um repertório, tem um controle emocional, faz toda a diferença. E isso a gente só vai encontrar em um ser humano, né? Todo esse repertório, essa bagagem emocional e tudo mais. Inclusive, fica bem claro isso, a experiência dele, a forma como ele conduz a equipe, as habilidades como piloto, sabe? É muito legal esse filme, porque mostra tudo que a gente, tudo que tem que ter numa equipe, sabe? Uma liderança forte. Porque tem um momento que eu achei fantástico. Quem vai assistir vai saber que quando todos estavam muito inseguros e duvidando se aquela missão poderia, de fato, ser realizada, o Tom Cruise pega e consegue realizar a missão. E o filme foi muito bem produzido, foi produzido, inclusive, pelo Tom Cruise. O Tom Cruise, ele tem uma dedicação, ele tem uma paixão, né? E você sabe que o Tom Cruise, um fato interessante, ele não usa dublê muitas cenas dele mesmo. Ele se quebra todo, né? Você vê a entrega dele, né? Nos filmes. Todos os filmes que ele faz, Missão Impossível. Ele é muito incrível. E ele tá incrívelmente lindo, sabe? Super informa, super talentoso. Promete e cumpre, sabe, Morris? Ele promete e cumpre. Então, em resumo, é um filme que fala sobre trabalho em time, em equipe. Sobre a importância do ser humano. Por mais que a tecnologia esteja super avançada, mas ter um ser humano ali com seus instintos, sabe? Pensando, arquitetando, faz toda a diferença na hora. Nesse momento que eles estavam, que era um momento crucial, onde a humanidade poderia acabar se eles não estivessem fazendo aquela missão, sabe? Eu acho muito importante isso. E usar a tecnologia a nosso favor, obviamente, né? Não ver a tecnologia como inimiga, assim como um parceiro aí do nosso trabalho. Porque tem muitos trabalhos insalubres, né? Que as máquinas podem fazer. Não precisa mais ser humano. Porque quantas e quantas pessoas morreram em máquina? Até hoje morrem, né? E aí, sendo que poderia ser um trabalho feito por uma máquina, né? Uma coisa manual. Mas quando a gente fala de instinto, de intuição, de pensamento, né? São mecanismos altamente complexos que só um ser humano poderia... Porque tem alguns momentos... Ele fala, assim... O Tom Cruise deixa claro que, assim, não é a máquina super potente, super tecnológica. Mas o que vai fazer a diferença é o piloto atrás dela. Porque muitas vezes ele toma decisões ali que, assim, que exigem não só a racionalidade, mas existe também o instinto dele, sabe? Que isso uma máquina também não poderia. E a questão da nossa intuição não é algo que vem somente do racional. É algo que vem das experiências que a gente viveu. De tudo que a gente já experimentou, vivenciou, presenciou. E isso só um ser humano pode ter, entende essa bagagem de experiência de vida e emocional. E o filme é incrível. Eu não vou conseguir descrever todas as emoções que eu senti. Eu vou assistir... Eu não sou de repetir filme. Porque tem tantos filmes pra assistir. Eu fico pensando, meu Deus, vou assistir de novo. Mas esse eu vou assistir, com certeza. Porque eu fiquei muito impactada. É um filme emocionante. É sobre amizade. É sobre parceria. É sobre liderança. É sobre tecnologia. É sobre você também trabalhar com poucos recursos. Tem um momento que eles entram num avião super antigo. E aí ele consegue extrair o máximo de recursos daquela máquina, sabe? É uma coisa muito bacana. Pela experiência que ele teve. Gente, eu tô gravando. Pessoal, eu tô gravando. Gente, eu vou ter que terminar aqui. Mas basicamente é isso. Assistam, porque é muito bom. Tá bom? Eu vou ter que terminar, porque o barulho tá um pouquinho aqui no fundo. E eu me irrito um pouco. Melanie, como sempre, você está linda. Muito obrigada, Davi. Tá muito frio, cara. Tá muito... Gente, ok. Eu vou terminar. Mas assistam o filme. Depois me falam o que vocês acharam. Então, desculpa aí pelos ruídos. Acontece. Seres humanos, né? Todos os aladina, todo mundo. Vem querer me tirar? Não vai me tirar, não. Deixa o saco.